O Presidente da República que não aparece Para ajudar os caminhoneiros Que estão passando por dificuldade Que carrega esse país na costa Larga a gasolina apodrecer no posto E todo mundo começa a ajudar Não é só caminhoneiro, só caminhoneiro não E você fica apostando Porque os caminhoneiros não param, porque o caminhoneiro não é desunido Nós também temos compromisso Nós também temos conta para pagar Vem cá seu time, bota sua cara aqui Amigo, por favor é urgente Sabe onde tem um posto aqui perto? Não tem combustível, mas o resto tem lá no posto Pitanga Ai, eu odeio viajar sozinha E tá acabando a bateria do meu celular Carregador de celular pra cá Posto Pitanga Ai, eu tô tão estressada Chazinho de maracujá Posto Pitanga Chazinho, tá anoitecendo Eu não quero dormir na estrada sozinha No meio do escuro Gente em volta e iluminação Posto Pitanga É brincadeira isso? Eu preciso, é de gasolina Pra seguir viagem Ah, gasolina eu tenho Entrei três vezes na fila ontem Me vende Faço pra senhora 25 reais o litro Isso é extorsão Eu vou chamar a polícia Eu nego, quero ver a senhora aprovar Mas viatura tem lá no posto Pitanga Dez, vai? Vinte e cinco Doze, estourando Vinte e cinco Treze Vinte e cinco Quatorze, moço Vinte e cinco Não acredito que eu paguei Duzentos e cinquenta reais Em dez litros de gasolina O mínimo que eu espero Que não seja adulterada Pergunta lá no posto Pitanga Caminhão de remédio aí, ó Sendo liberado aí, ó Caminhão de remédio aí, ó Tá sendo liberado aí, ó Aí, Silvana Tá vendo, ó Não estamos parando No caminhão de remédio Aí, ó Aí, ó Olha o outro também, ó Só remédio Só remédio É um castigo Aí, mano Tá pensando em furar a greve Dos caminhoneiros Tá mesmo Pode vir, então Vem Pode vir Gente, alguém sabe me informar Se a internet vem De caminhão Como é que vem? Porque eu tô com medo De ficar sem internet também O que eu tô sabendo Se a internet da senhora For turbo Aí sim Aí vem de caminhão Porque os caminhões É tudo turbo Agora Se a internet da senhora For móvel Aí é de automóvel Aí não tá parando, não Agora Se for da net Também não tá parando, não Porque aí vem de caminhonete Tá? Pode ficar tranquila Agora, com esta greve O jeito é eu mesmo Entregar o leite E vou de bicicleta Não vou ficar esperando, não Caminhão nenhum A questão dos caminhoneiros Preço abusivo do pedágio Que todo mundo paga Por aí Rodovias estaduais Até o eixo levantado De caminhão sem carga É cobrado Um pedágio maior Multagem eletrônica Uma vergonha Uma verdadeira indústria da multa Aqui no Rio de Janeiro Na hora do Rio Tu anda 70 ou 90 por hora Sem passarela E o povo vai pra praia e volta Rio Santos 40 por hora Uma vergonha Outra questão O valor do frete Outros problemas Condições das estradas Outro problema Roubo de carga Só no Rio de Janeiro Parece que está sem gasolina Mas o tanque tá cheio Já viu o problema Acho que está sendo roubado Gasolina é 95 centavos Todo mundo tá enlouquecendo Você não é o único Max Aqui fora tudo machuca Quer sobreviver? Faz o que eu disser Desde o início da semana O Brasil e os brasileiros Vêm sofrendo com a paralisação de caminhoneiros Ontem Como todos sabem Chegamos A um acordo com as lideranças nacionais Representativas dos caminhoneiros Eles pediram Uma redução Do preço do preço do óleo diesel Atendemos Atendemos Doze reivindicações Mais ou menos Prioritárias Dos caminhoneiros Que se comprometeram A encerrar A paralisação Imediatamente Caminhoneiros Aliás Estão fazendo sua parte Mas infelizmente Uma minoria radical Tem bloqueado estradas E impedido Que muitos caminhoneiros Levem adiante O seu desejo De atender a população Eu quero Anunciar Portanto Que de imediato Vamos implantar O plano de segurança Para superar Os graves efeitos Do desabastecimento Causado por essa Paralisação Comunico Que acionei As forças federais De segurança Para desbloquear As estradas E estou solicitando Aos senhores governadores Que façam O mesmo O frete sumido E o Brasil tão lindo Parou de crescer Estou aqui parado E aqui do meu lado Mamão estragado Muita gente chuta Olá no plenário Aqueles otários Os caminhoneiros É o povo que luta Vou sobrevivendo Eles estão querendo E nós está fazendo Para os filhos da puta Aos senhores governadores Aos senhores governadores To this world we're thrown Like a dog without a bone And actor out alone Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava O meu cavalo Cansei de procurar Posto de gasolina, vim destrocar Toma de novo teu carro Fui! Vamos lá! Gente, estou pura revoltada Aqui que está falando a Francesquinha A bichinha nordestina Estava juntando dinheiro para fazer a putaria no final de semana Acaba os dois putzinhos de gás Como está caro, gente? Poxa vida! Quando é que vamos parar? Arriego, coisa cara Porra aqui, corraqueiro Meu filho quer iPhone X? Não quero não Meu filho quer um Golfo GTI? Não quero nada Meu filho quer um viagem para Paris? Não quero não Meu filho quer um litro de gasolina Me dê, papai